Olha o tamanho do bicho. Iiii maromba, maromba guy. Taca esse bagulho nele. Esse é gigante mesmo. Espera aí, lura ele pra cá e bate nas costas dele. Deixa ele vir pra cá, deixa ele vir pra cá. Caiu, caiu, caiu. Caiu? Senta a bengala nele. Dei uma cabeçada nele. Tem bandaid aqui. Ai, peguei morfina. Tem um faco. Fiquei ajudar o cara lá. Fiquei ajudar o cara lá. Vamo lá. O Oscar tá morrendo, né? O Oscar começa a delirar, né? É, ele começa a delirar agora. É, ele começa a delirar agora. Tá. O cara tá começando a sair grito aqui. Iiii, caramba. Dá chute, dá chute. O que chute o que, mano? Chute o que, mano? Chute o que, mano? Chute o grito da minha mulher. Oua! Eu queria empurrar eles lá embaixo Show em Eu fiz isso de uma voadeira Que legal Olha só isso Que beleza Vamos abrir esse lugar Esse lugar é muito lembroso, cara Dá medo Até agora pelo que tu jogou, Paulo O que tu achou do jogo? O que eu achei do jogo? Cara, eu achei muito legal Que tipo, dá uma atenção De repente pode vir zumbi Tem hora que pode não vir Aí você tá com pouca vida Vida cheia Às vezes não faz diferença nenhuma Mostrar com pouca ou não E esses elementos RPG nesse estilo FPS Oi? E esses elementos RPG que eles botaram O que tu achou? É, o RPG ajudou muito mais Eu achei que ficou melhor o jogo Deu uma animação Uma animação? Deu uma animação Deu uma animação Você fica querendo um pá E querendo ser mais fortinho Querendo ir na academia tomar alguma coisa Ou ficar fortinho Ficar igual os marombados Igual os marombados Tomar um suplemento Tomar uma creatina O Cassio disse O Cassio disse que não gostou do jogo Que dá medinho nele Ele consegue sonhar com o joguinho Paulo, fala pra mim Eu falo? O que que tu achou do jogo pro Cassio? Medinho Ah, porra, Paulo Ah, achei um jogo diferenciado Diferenciado? Diferenciado? É, por causa desse estilo aqui De FPS, RPG e tudo Um estilo de Survival Horn É O papo também é bem amplo Por ser mundo aberto assim Bem difícil de enjoar É, eu também achei É Mas é um jogo que eu só jogaria em Coop Eu também Eu também Acho que você só jogaria em Coop Vem cá Se tu falou que só jogaria Se fosse em Coop Porque você tem medinho Eu não aguento Eu não aguento E tu, Rafa, que tu achou do jogo O Rafa é mais do mal, né Rafa? Eu? É Achei Pô É uma mistura de Left 4 Dead Tomou em primeira pessoa Com o Dead Rising, né? Dead Rising? Dead Rising É Dead Rising E você também tem esse negócio de sair pegando as coisas No... Essas coisas mais... Mas por que que tu acha que... É Mas por que que tu acha que tem mistura de Left 4 Dead? Porque em primeira pessoa Tem Zumbi É Zumbi, né? E você lembra de Left 4 Dead E tem aquele negócio de você... Misturar suas armas também Isso, isso é tudo do Dead Rising Então Só que o Dead Rising é a terceira pessoa, né? Uhum Só que eu achei muito Left 4 Dead, cara Quatro pessoas, tem o Boomer também É É Eu achei bem Left 4 Dead É Tem um zumbizinho muito louco aqui, ó Agarra o Cássio Isso Até vão pra ele sair na rua matando zumbi Eu também tenho vontade Eu também tenho vontade Zumbi forte É forte, rapaz Mata na facada Ih, grandão Cacete Fica travando a porta Cacete de agulha aí, me travando aí Foi o Cássio Foi o Cássio Foi o Cássio Que beleza, hein, Cássio Quem dera te viu Se tivesse ido eu Não foi? Não Gouzou o FURIA Gouzou o FURIA Vou entrar em modo Jiraiya Jiraiya Aoe, Jiraiya Usei o Jiraiya Usei o Jiraiya Na primeira vez no detonado eu usei FURIA Eu saí do modo Jiraiya já Pronto Fiquei tremado no modo Jiraiya, cara Desculpa aí, tá? Tem que fazer nada ali? Tem 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 mais aqui Vocês me desculpem Eu fico animado na hora do Jiraiya Desligar os Servidores aqui Tem molezinha forte aqui Essas molezinhas são fortes, cara Acho que eles ficam vendo um filme brasileiro Canal Brasil aí ficam fortinhos Por quê? Ganham tudo Só tem coisa forte Cara, no Canal Brasil só passa besteira, cara Só tem coisa forte Canal Brasil eu tenho Aquela sacanagem brasileira Então elas devem ficar vendo aqui Canal Brasil eu tenho Canal Brasil, cara Você já viu o Canal Brasil? Já Depois da meia-noite? Então, irmão, mesma coisa Matei E não A gente tava tentando resolver o negócio do microfone dele Aí tinha um programa ali que dava pra controlar o PC do outro, né? Aí tava mexendo no PC do Paulo ali e escrevi o Chugas on up Não Ah, ele queria botar Eu falei não, tá louco, rapaz Tirei na hora Falei com um cara aqui, ó Encontra o caminho Encontra o caminhão Caminhão Bora Já escapamos Já estamos praticamente Cara, esse grito me deixa louco, cara Calma, calma Depois é eu que tô com medinho, né? Eu não tô com medinho, eu fico tenso, rapaz É É muito sério isso aqui É caso vida ou morte Eu me sinto uma pessoa de verdade No jogo Você não se sente uma pessoa amiga? Você não se sente uma pessoa amiga? Eu sinto uma pessoa amiga Só que inimiga dos inimigos, sabe? Gente tem galão, cara Pra poder matar geral Pô, usei meu modo Furi a toa, cara Aqui que era bom usar o Furi, né? Aqui que era bom usar o Furi, né? Eu tenho um galão aqui, é Estou usando aqui Eu destruí, tem um grandão aqui, cara É, se usou o Furi caiu no chão Tem um grandão aqui Eu vi o grandão Tem um galão aqui que eu não consigo pegar Ipa, acabou o Furi, rapaz Vamos matar ele Vamos matar ele Pô, tem um galão que eu não consigo pegar, cara Esses bichos me surraram Vinha da mãe Vinha da mãe Vinha da mãe Cara, esses bichos tão loucos Aí se ferrou Eles se ferrou Tomei um refrisão aqui Aí, pega a soqueira aí Uma de vocês Tá E ela Passamos, eu acho Acabou ainda não Acabou ainda não Ah, me dá essa A gente tem que levar ela até a É verdade É verdade É verdade Ah, não Esqueci meu refrigerante, rapaz Ei Acabou Ih Ih, cacete Não era o que tava dirigindo Não era o que tava dirigindo Eu sei que não era o que tava dirigindo Eu era o carinha que tava com a bolsinha Tava dirigindo muito bem pra seu pau Muito bem pra seu pau Ah, é? Desculpa aí, cara Foi mal, tá? Cara, eu fico feliz quando eu entro em modo Ziraya Ô, caramba Já falei isso? Sobe aí na caranga Eu fico feliz falando Quem é que quer dirigir? Quem é que quer dirigir? Eu 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 vou sair fora Eu vou sair fora Puta merda, cara Me bateu aqui Eu subi, tá enchendo o saco Entra aí, galera Deixa eu matar esse aqui Eu dirigi, cara Pelo amor de Deus Quer dirigir? Não Deixa Eu fico emocionado Eu cheguei primeiro Cheguei primeiro Ainda que você chegou primeiro Pode ir Qual é, cara? Deixa eu dirigir Deixa eu dirigir, cara Então vai Tomara que morra também Próxima vez eu deixo pra você dirigir Ah, tá Próxima vez não vai ter esse carrão aqui Pelo bola Eu dirijo que tu dirige quando a gente tiver armadura Tá bom Tu tirar a tua carteira, tu dirige Tá bom É Tomara que a gente caia não percebi que morra todo mundo É legal a visão daqui, né? É, foi legal É, eu dirijo essa porra aí Não, não Pode ir, pode ir Sem retentimentos Eu tô te bloqueando no MSN só Pode entrar Eu vou te bloqueando no MSN, só isso Vai lá Ó, tá bom Dirige rápido também, né? Esse carro é merda Ah, é É o carro Cássio da vida É É Mais rápido que Paulo É Mas é, ele é exato E aí? Ih, é lá que show Chegou em pulso Parece aquele É, agora sim a gente vai morrer Montanha-Rússia Ei Ei Tá louco Tá louco Xiii Agora me zoa agora Fala que eu tenho que tirar a carteira agora Fala pra mim Já passa a vez Já É, passa a vez pra ele Iiii 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 Eu não sei quem é pior, cara Seu carro e seu carro Que meu Deus Não, não Não sou eu Paulo é pior Eu digo isso na moral, cara Chegamos Ah é, até pra entrar ele bate, cara Olha isso Eu nunca erro O Paulo quando tá dirigindo Ele pensa assim ó Tô no carro e foda-se É, é isso aí que eu penso Vamo lá falar com o Carlos Acabou a missão? Vamo falar com o Tyson 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 O Paulo vai declarar É Você é uma missona Ó, diamantes Olha Capítulo 3 Capítulo 3 Não pega a missão dele Não pega a missão dele Não pega ele Não pega ele Então é isso aí galera Ficamos com mais um vídeo de Dead Island pra vocês Falou pessoal, até o próximo Valeu gente Até mais Até mais